fala aí pessoal tudo bem lá que ficou mais um vídeo pra vocês e de mão new century ou de munil generation toque o meu alfa bonzão ainda não tá aquele super fodão mas ele já tá bem fortinho mas o vídeo de hoje não é pra falar sobre o alfamon não tá o vídeo de hoje é pra ajudar vocês aí que não entendem ainda muito bem sobre a joggers e como vocês conseguem também recursos né para poder fazer a joga e no jogo é basicamente o jogo ele é muito baseado em joga aqui nós temos muitas jogas a maioria delas dominam aí os modos do jogo seja pvp se a pv é maioria dos jogas aqui domingo temos jogas que podem ser feita apenas um ticket rosa e também com o ticket verde ambos têm sua socialidade muito bem definidas ambos são um tanto o jogo de chique rosa onde que vem são úteis para muitos muito tipo de sistema muito tipo de coisa que é o que mais tem aqui no jogo um diferente tipo de sistema acontece que não basta você ter apenas hoje de mãos a quantidade de mãos para fazer jogas né jogas que você quer mas também precisa de alguns tipos de recursos como e xp e o item para fazer jogas cada vez que você fizer uma joga e vou querer fazer uma joga vai ter que ter esses primeiramente como que eu faço pra ir lá no sistema jogas e conheci como ele funciona nós vamos aqui embaixo no celular no cantinho inferior direito fica nele aí vamos vir aqui nesta opção é a segunda opção aqui na primeira linha clicando aqui você vai entrar no sistema de jogos está de primeira vai aparecer aquele que está habilitado neste momento neste momento está habilitado aqui para fazer o homem da mão de arte que ele voltou aqui nós temos a opção de descer um pouquinho aqui embaixo tá vendo bem aqui ó e trocar escolher qual é o tipo de jogas que nós temos aqui nós temos somente o nome da mão aqui nós temos as jogas variadas né e aqui a mais cara de todas porque essa é que você dá o fulmão que é cada uma delas r$ 600 que você for pegar e aumentar as estrelas vai ficar muito caro aí aqui tem a gente bom que ela é só por evento e eu acho que deve ter um tipo de que você vai fazer um evento e gasto a gente pega ela facilmente também essa aqui é uma das mais atras que tem no jogo atualmente sem dúvida aqui você vai encontrar outros também como o caos bom é o par de molho m chanin grimo bm a a merva bom né do que bom na forma cm que ele são bons né se não me engano aí tem também aqui o nosso querido e amado belzebom bm rosebom bm e temos muito bem e fm alguns não aparecem que simplesmente porque eles são exclusivos tá esse é aqui principalmente você vê que temos algumas é de obras não habilitadas tá porque elas são exclusivas e não estão no momento disponíveis para serem feitas nós vamos agora desse aqui nós conseguimos ver aqui outro tipo de joga está essas jogas que geralmente elas precisam de mais de mãos ainda para serem feitos né não sei qual a tradução exata dessa categoria mas a gente pode ver que temos a mastermon aqui que ela precisa de muitos de seis de cada de cada lei de irmão para fazer uma estrela dela nós temos lá também o chacamon olha só já mudou o sistema de pelo menos quatro de bons né para poder fazer chacamon temos aqui também né as bestas sagradas vou colocar aqui a do que logo as bestas sagradas é que precisa dos devas para poder estar fazendo também aí a joga é difícil pegar esses de bons pra joga só você tá vendo eu tenho que recursos né suficiente até para poder fazer aqui o que logo irmão mais um dele que eu já tenho um dele não acho difícil tá você pegar de mãos para joga inscrição free agora para joga inscrição paga obviamente é bem difícil que são dos tipos de rodas são mais difíceis porém com juntando recurso né tickets a juntar no cubinhos dourados para poder pegar de mãos exclusivos de mãos o cast liberam todo final de semana é por esse chiquete rosa não também que acho que dá para você pegar de rosa mas é bem pouco free você consegue com muita paciência fazer fua e uma joga mas muita paciência menos um fone mão que você teria que gastar mesmo r$ 600 para cada pedra dela para poder fazer bem é mas aqui é o que aqui esse vídeo é o foco para você é não só entender como funciona aqui a joga mas também para você entender como você junta esses recursos que precisa é para poder ter elas e no caso aqui são um dinheiro aqui o dinheiro e experiência né tem experiência também dinheiro e experiência e este item aqui que é o item para fusão no momento eu tenho três estou acumulando aí que eu quero fazer o alfamon meu ficar com mais coisas estranhas tá bom vamos lá dinheiro e experiência jogando todos os modos possíveis seja é evento seja pvp o que for o que tiver que disponível para você fazer você vai ter você vai juntar dinheiro você vai juntar experiência tá os modos que recomendo você não perder é o que libera aqui ó esse aqui que libera de uma hora da manhã até uma hora da tarde não perca esse modo aqui que te dá bastante dinheiro a gente dá bastante experiência e ainda dá essas moedinhas aqui que você essenciais para você poder ter de mãos que poder fundir esses de mãos e gerar um tipo de recurso um tipo de moeda vamos dizer assim um tipo de quantidade de itens para você poder pegar o item da fusão que é este item aqui ó esse aqui tá este item ele é o que permite você fazer a fusão além do dinheiro da experiência aqui por exemplo você tem duas opções para pegar ele que é essa opção eu vou pegar mais um dia o meu quarto ele já é bom pra caramba é você ver aqui que você tem é basicamente aqui é ponto de evolução cada vez que você vai devolvendo de monza pegando pontos de evolução e acumulando você acumula dois clientes você pega este item de jogos quando você você acumula 50 você pega aqui o que ele é exclusivo desse tipo de de recurso aqui do jogo tá então para você ganhar esse item para comprar esse esses itensinhos aqui de evolução para você comprar o item de jogos você precisa simplesmente ficar devolvendo de mãos sempre sempre sem até ficando de mão de envolvendo de você acumular vamos fazer um exemplo aqui eu vou entrar aqui agora no ouvir e aqui eu tenho 439 de mão de 700 acumulados tá isso quer dizer que eu tenho bastante de mão ver que nessa última opção para poder fazer de evolução caso você não queira perder um de mão seu que você pega um de mão exclusiva e champion de um look ou até ultimate mesmo você tem que se ligar uma coisa em bloquear tá esse seu de mal não quero que por exemplo esse rápido de mão que só tem ele aqui ele entre numa evolução ele seja sacrificado vamos dizer assim para poder pegar pontos não vou entrar nele e colocar aqui no cadeadinho para eu não perder esse de bom né agora você pode não se preocupar tanto agora você pode vir aqui na última opção e você pode clicar aqui ó nesta opção todos de mão disponíveis possíveis para sacrificar e evoluir você vai conseguir fazer aqui de uma forma bem mais rápido que você manualmente tá um por um de evoluir você não precisa fazer isso você aperta esse botão aqui tá que ele vai sacrificar para vocês aqui então ali eu já gerei que em 50 pontos vocês perceberam né só transformando aqui alguns de mãos e aí agora tem mais alguns para fazer é a quantidade de mão já caiu para 284 setecentos nós vamos fazer aqui mais alguns e agora vem mais 250 pontos fiz alguns motivos daí agora fiquei com 289 então você viu que eu gerei algum tipo de pontuação tinha ali uns 30 e pouco nessa não me engano vamos chegar aqui e agora já tenho acumulado para poder fazer joggers aqui para poder pegar este item para jogas eu tenho acumulado aqui mais dois mil cento e oitenta não falta pouco aqui para poder conseguir mais dois clientes eu faço aqui então agora já que acabou nos irmãos não consigo mais devoluir eu preciso desses pontos de evolução para poder fazer a joga agora é o momento de você fazer os eventos fazer missão que tudo tudo vai te dar recurso tudo vai te dar recurso então vai ter que pegar fazer as missões para pegar as moedinhas de lojas de lojas exclusivas fazer missão por exemplo aqui na na própria do mundo do homem né um técnico domínio aqui nos domínios tentando nos domínios e também consegue pegar medalhas para sacrificar de bom e gastar tudo que você ganha nesses eventos nesses modos de jogo principalmente nas lojinhas das moedas coisas específicas deles como por exemplo vamos aqui agora para o modo esse modo aqui não dá vai deixar nós vamos entrar aqui vamos procurar tá esse tipo de moeda entre outros também a para isso a gente vai aqui na lojinha tá essa lojinha e vamos ver sempre descendo até chegar logo a parte fria aqui parte que começa não começa aqui tá você vê que eu já tenho aqui ó 8 mil deixe recursos aqui eu tenho é aqui eu tenho de mão para ficar não mas é que eu tenho a dinheiro por todo dia isso aqui atualiza então você pode pegar tudo disso daqui eu também tenho aqui um pouquinho mais em cima outras opções aqui são as moedas do pvp você pode pegar é mais experiência você pode pegar aqui é coisa para fazer de mão na merda aí recurso para de evoluir também caso se tivermos como bastante coisa acumulada mas aqui pouco a gente vai para poder focar na de obra aqui também posso gastar se quiser aquele pvp 323 aqui ó é uma medalha azul que é para de mão o que medalha rosa que é para de mão champion e medalha laranja meio que amarela dourada que é para ultimate eu não recomendo você gastar esses aqui aqui mas se você quiser recurso para de evoluir você pode gastar aconteceu a descendo mais um pouquinho você vai encontrar aqui é uma que eu também não recomendo você comprar porque só vem um ticket para gastar mil dessas estrelinhas elas ajudam você comprar recursos para fortalecer o seu temer tá bom fazer um vídeo falando sobre isso depois e aí aqui a gente pode ignorando por enquanto e vamos para o próximo então tô aqui embaixo aqui no próximo aqui eita chegou coisa nova que eu vou comprar porque eu não sei o que quero tá coisa nova comprando em cara que ele e tem isso aqui também mas enfim o que que importa é que essa moeda aqui é uma das principais tá aqui você tem ticket verde você pode comprar cinco por dia de verde vai ajudar você a sumonar e ter mais de mãos para sacrificar você pode comprar medalha azul e medalha roxa então medalha azul vou comprar sem depois mais 80 e agora medalha rosa rosa roxa aqui mais 60 aí aí eu tenho todo dia eu não consigo fazer isso mas tem que juntar recursos fazendo o modo de jogo lá que eu mostrei que libera da uma da manhã até uma da tarde tá olha só eu não fiz aqui eu hoje mostro eu não fiz ainda aqui então vou pegando toda semana todo dia ou toda semana algumas coisas né eu sei que vou pegar pelo seu que que é mas vamos ver se trata mas é bom pegar é isso aí veio aqui eu já pegou mais 180 mais 60 e vai checando que que eu mais eu tenho aqui eu vou falar que é o sistema de silva aqui eu também posso obter né eu vou falar também sobre isso aqui tá aqui é o seguinte quando você junta 100 cubos de sumon de ticket rosa que são os exclusivos aí né para de mãos exclusivos você consegue trocar também por um beijo assim eu gastei bastante já já peguei bastante assim a maioria dos meus irmãos jovens que eu tenho ful é por causa disso mas porque eu demorei para descobrir que existia esse modo de esse modo de pegar né hoje de 11 tem bastante para fazer ficar divulgando toda semana e assim quando você tiver uma coisa é bastante de rosa quiser gastar ou de mão que você não quer um desses aqui que aparece na semana que você vai ficar ele para pegar isso aqui você consegue 200 por cada cabeça dessa aqui a 200 cada cabeça aí você tem da 200 e já vai ter dois itens jogos eu tenho 99 com mais um sul monte de rosa consigo sem conseguir pegar um desse por exemplo mas não quero e aqui é onde tá a parte nós estávamos né para pegar aqui e gastar os pontos de evolução beleza fui lá peguei todos todos os recursos que eu fui gasto e stamina o que fui para mim para pegar agora eu vou aqui na minha mochila aqui embaixo aí na mochila tenho aqui ó o que de montes o tipo de mente eu poder fazer 5 o que eu tive né virando o melhor o que mais a ponto da gente não tem bastante mão para fazer mega que tem um 9 de monstro que eu posso fazer e tenho aqui também mas oito de monstro na chapa lembrando que eu não sei de evoluir mega o que mais vai dar ponto de evolução a gente vai fazer uma evolução de cada aqui para gente ver quantos pontos ganha exatamente é vamos lá então primeiro fazer uma transformação de um hook eu tenho aqui a palma vamos ver quantos pontos de evolução ela dá 10 pontos de evolução da hook tá pra champion fazer pontos 50 pontos então 10 50 da ultimate para mega provavelmente deve ser sem pouca não checar e da ultimate para mega 250 pontos é bastante então quanto mais de muslim se fazer e para se ficar melhor mas com de evolução você vai ter tá tendo acumulado tendo lá comprado e tendo experiência tem o dinheiro aí finalmente chegou a hora de fazer a joga eu vou lá vou procurar aqui a joga que eu quero fazer o momento aí eu tenho que eu tenho que ter os irmãos necessário para fazer aqui não tem um eu vou fazer o outro aqui eu não tenho o momento agora no bom vou fazer aqui eu desce aqui da parte mais útil o momento para mim a vou fazer aqui a merda bom que no momento é mais útil tem uma minerva e nem você ficar e tem também arroz ele tem dois irmãos tem os recursos eu vou clicar aqui e vai sair uma de evolução e venia que eu vou até aumentar o jogo aí eu vou lá e põe o jogo é muito bonito e pronto fiz aqui uma joggers tem uma joggers que agora eu posso usar ela mas obviamente já tem uma joggers dessa feita eu vou fazer é deixar mais forte ela é mais uma telhinha ajudar muito e é isso pessoal é assim que você vai fazer dá para ganhar os pontos e comprar o item de evolução que é o mais difícil dinheiro e experiência só jogar 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 que você vai conseguir beleza mais dicas no próximo vídeo espero que vocês tenham gostado até lá fui